Olá, muito boa tarde pra você em casa. Hoje sábado já está no ar. E olha, nós vamos começar o programa contando uma historinha pra vocês em casa. Todos os dias milhões de brasileiros acordam antes das 5 horas da manhã para irem trabalhar. Não é fácil não. E como se não bastasse isso, uma boa parte desse total mora em uma cidade e trabalha em outra. E muitas pessoas não se locomovem de carro e dependem dos ônibus intermunicipais. Hoje sábado dessa semana vai contar a história de uma mulher guerreira que enfrenta todos os dias uma rotina muito complexa pra chegar até o trabalho. E essa mulher guerreira é a Vanilde. Ela acorda todo dia às 4h20 da manhã em Piacatu, onde pega o primeiro ônibus do dia que percorre 55 km até chegar em Birigui. Em Birigui, ela troca de ônibus e encara mais 12 km até a rodoviária de Arassatuba. Da rodoviária, ela caminha cerca de 1 km até o local de trabalho dela. Todo esse trajeto demora 2h e ainda tem a volta da rodoviária de Arassatuba até Birigui e de Birigui até Piacatu. Nossa, eu fiquei morto de cansado só de imaginar essa rotina. Agora, essa mulher aí, a Vanilde, ela é nossa telespectadora assídua. Ela assiste ao SBT Interior e é fã do hoje sábado. Então, Vanilde, me aguarde, porque hoje quem vai te levar de volta pra Piacatu depois de um dia inteiro de trabalho em Arassatuba? Não são aqueles ônibus ali não, ó. Sou eu. Me aguarde, Vanilde, que eu tô chegando. Meu coração bate mais forte que o teu Quando eu te vejo, mas quando eu vejo você Estamos aqui com a Vanilde. Tudo bem, Vanilde? Hoje eu de carona aí com você. Ai, que delícia! Vambora pra Piacatu! Vamos pra Piacatu? Agora! Então agora, vem cá, vem cá, vem cá. O carro já tá aqui pra você. Hoje você não abre portas. Ah, não! De jeito nenhum! Celebridade! Olha lá, o pessoal parou pra falar com você. Vem cá, entra aí. Fica à vontade. Ah, com certeza. Tá tudo planejado pra gente levar pra Piacatu em segurança. Com certeza! Carona garantida hoje. Aí está! Carona garantida! Vamos com a Vanilde pra Piacatu, gente! O nosso de carona dessa semana é histórico. Pela primeira vez que eu tô levando alguém pra outra cidade. Que gostoso! Eu sou a privilegiada! Privilegiada! Você foi a sorteada! Aí sim, hein! Eu gostei! Quero mais! Nem começou, já quero mais! É verdade que você já foi pedreira? Já! Trabalhei na construção da minha casa, no mutirão na época, que era da CDHU, mas a gente tinha que trabalhar e me considerar uma pedreira, porque até fiz o curso de pedreira, tenho até certificado em tudo. Essa casa que você mora hoje e que nós vamos conhecer quando a gente chegar em Piacatu, parte dela foi você que construiu? Construí, graças a Deus! Tijolinho por tijolinho, bloquinho por bloquinho? Bloquinho por bloquinho, foi uns dois anos ou mais de construção. Você hoje, você trabalha no AME? Aham, no AME. Que é o Ambulatório Médico de Especialidade. Sim. As pessoas vão lá fazer, agendar exames? É, exames, passam em consulta, assim, entendeu? E exames também. Você recebe essas pessoas? Sim, com muito orgulho. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Eu sou cabeleireira, trabalhei fazendo unha também, manicure também, faz bastante coisa, assim, né? Já trabalhei vendendo pão de mel. Pão de mel? Pão de mel pra vender. Você já cortou o cabelo errado de alguém? Já. Já cortei. Meu Deus, aí você vira pra pessoa e fala, errei na sua cabeça, e aí? Foi no começo do curso que eu comecei a aprender a cortar, cortei o cabelo errado, mas deu certo. Depois a professora, na época, acertou o cabelo do menino. Passou máquina zero. O que você fez de errado na cabeça da pessoa? Ah, eu cortei um lado ficou maior, o outro ficou menor. Tipo o Chaves, cortando o cabelo da Chiquinha. Isso mesmo, foi tipo o Chaves. Eu falei, Deus, olha o livro. Calma que eu... Ai, Chavinho, ai. Não, eu, eu, aí, jeito. Ai, Chavinho, ai, ai. Ai, Chaves, ai. Agora tá pronto. Se você tem que acordar de madrugada pra ir pra Aracatuba trabalhar, por que que você não mora em Aracatuba? Olha, querer eu queria, mas eu, minhas crianças não tem vontade de vir pra cá por conta das escolas, que eles acham que vão pegar escolas diferentes, professores diferentes. Então, pelos seus filhos, você acorda de madrugada todo dia? Pelos meus filhos eu acordo de madrugada e faço essa jornada. Você é uma guerreira. Com certeza. Como é que você conheceu o seu atual marido? Onde é que foi? Caiu de paraquedas em Peacatu. De paraquedas? De paraquedas, eu acho. Bom em tudo. Tudo? Tudo, lógico. É? É, é bom em tudo. Pensando até naquelas coisas. Com certeza, também. Você acha que não? Então ele é bom pra arrumar a cama e pra bagunçar a cama? Bagunçar a cama também. É? Tudo, ixi. Arrumar, arrumar. E desarrumar, desarrumar rapidinho também. Mas como é que desarruma a cama com a casa cheia de criança? Não, depois que as crianças dormem e tudo, né? Mais tarde, né? As crianças dormem e a gente desarruma a cama. Desarruma a cama. Desarruma a cama. Tudo, né? A criança vai dormir. Vai dormir. Vai dormir. A mãe também vai dormir. O Hoje Sábado está de volta direto do trajeto de Arassatuba até Peacatu. Estamos levando a Vanilde até a casa dela. Quando você pega o ônibus pra ir para Arassatuba, ou quando você pega o ônibus pra voltar pra Peacatu, você sempre senta lá no fundão do ônibus. No fundo, no último banco. O último banco do ônibus, onde você vem sentada sempre, é o que mais pula. Então, ainda mais dali de Bilac pra Gabriel e pulando que nem pipoca. É onde nós estamos agora, gente. Ó, gente, ó, tá o negócio, tá massinho aqui, ó. Tem buraco, pista horrível, então... Como é que fica lá atrás? Fica pulando que nem pipoca. Assim, ó. Cobra cega pica. Eu acho que pica. Alguém já foi picado por uma cobra cega? Se manifeste. Eu acho que pica. Eu já vi várias cobras cegas, mas não vi se pica. Mais algum bicho que você tem medo? Sapo. Sapo? Sapo, rato, menino do céu. Perereca. Meu Deus! Eu saio correndo. Já apareceu uma perereca no banheiro da minha casa. Eu me enrolei na toalha, montei no carro e fui tomar banheiro na minha mãe. Mas aí pede pro seu marido dar um jeito na perereca. Eu não tava em casa. Ele não tava. E aí quando você voltou, você não deu de cara com a perereca? Aí depois, no outro dia que eu fui abrir a porta do banheiro, ela não tava mais. Essa é a primeira história da pessoa que vai tomar banho e deixa a perereca em casa. Você já fez um piquenique assim com a sua família? Olha, ainda não. Assim, piquenique, piquenique não. Mas a gente fez assim. Já fizemos comida, já fizemos um monte de coisa assim. E já fomos comer na casa do meu tio. Lá em Clementina. Mas aquele piquenique assim de você pegar a toalha, estender no... Não, ainda não. Mas a gente tá planejando fazer esse piquenique. É mesmo? Uhul. Pra quando? Ah, é logo. Nós vamos fazer isso. Mas vamos mesmo. E vai ser hoje. Vai ser hoje? Então vambora. Vamos pro piquenique? Vambora. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Você, você, meu bem querer. Aqui tá bom, mas só falta você. Olha que pôr do sol maravilhoso pra gente. Ai, que tudo. Eu gostei, hein? Gostou? Amei. Essa parte aqui é surpresa. Nossa, foi uma surpresa. Que surpresa é essa, menino? Muito bem. Ó, tem salgadinho, tem pão de queijo, tem água, tem suco, tem bolo. Meu! Você gosta de bolo de chocolate? Adoro. Olha que delícia. Esse é meu. É bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro e raspas de chocolate. Nós vamos chegar na sua casa agora, Vanildim? Quem vai tá lá? Meu marido e as crianças. Eles sabem que hoje você tá indo comigo? Tô, já sabe, todo mundo sabe. Seu marido não vai ficar bravo? Não. Quem que esse rapaz que te trouxe? Ô, vou falar, ó, Flávio Zani. Momento mais romântico até agora, quer ver só? Olha só, música, música de momento romântico. Já que seu marido não é ciumento mesmo, a gente abusa. Não, 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 não abusa, não abusa. Chegamos em Piacatu. Piacatu. Estados Unidos de Piacatu. Isso. Vem cá, agora eu vou ser o GPS, porque eu não sei andar em Piacatu. Pode ir. Quem que é aquela mulher lá, ó? Ô, Andréia! Uhul! Oiê! Ô, cheirinho! Ah, que virou bagulho esse negócio aqui! Vou trazer o meu pra você lavar! Celebridade, Vanildi virou celebridade! Oi! Aqui deve ser o seu bairro, então. É, o bairro. É, não tem bairro, é que é se tudo centro. Oi! Peraí que eu vou liberar você, mas aguenta que a porta que abre sou eu. Uhul! Chegamos aqui na sua casa, em Piacatu, Vanildi. Venha pra cá! Que delícia! Cheguei em casa! Chegou na sua casa, de carona com o Zane. Ai, que delícia! A gente combinou de encerrar de um jeito. Você acha que acontece isso ou não? Acontece, com certeza. Por que não? É? Com certeza. Como é que a gente combinou de encerrar? Com beijo. Eu falei pra ela que a gente ia chegar aqui, mas que a gente tinha que terminar o quadro com beijo. Mas não é o seu. Mas isso tá negociado assim? Não, não é. Você tá fazendo a matéria. Você falou com beijo ou não? Tem que ser o marido. Cumprimos a nossa missão. Chegamos aqui na sua casa. Teve até beijaço aqui na frente. Agora eu vou deixar você aí e vou embora. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, ó. Pra você em casa que acompanhou esse de carona com o Zane, mais do que especial, hoje com a Vanilde aqui em Piacatu. A gente vai ficando por aqui. Eu conto com a sua audiência no sábado que vem. E uma ótima semana! Pra você! Pra você!